infelizmente nós recebemos agora há pouco a confirmação oficial da perda de mais um grande nome em instantes todos os detalhes para você essa e outras notícias dos famosos você confere agora mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir para você se for novo por aqui já aproveita e inscreva-se em nosso canal siga a gente também lá no instagram arroba clique nos notícias e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita ativo sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos as notícias logo após a vinheta instantes todos os detalhes dessa triste e irreparável perda que infelizmente o brasil acaba de sofrer porém pessoal vamos trazer uma notícia rapidinha que envolve a atriz larissa manuela notícia inclusive confirmada pelo portal de notícias contigo segundo gente informações que vem sendo divulgadas em vários veículos da imprensa larissa manuela e andré luiz se casaram de surpresa neste último domingo de forma bastante discreta eles oficializaram a união mas apenas publicaram na imagens da cerimônia na tarde de hoje várias imagens e várias fotos já circulam nas redes sociais mostrando imagens é do casamento vale lembrar gente que segundo ainda o portal contigo no começo deste mês a mãe da atriz larissa manuela supostamente teria chegado a buscar uma mãe de santo para tentar separar os dois mas teria tido o pedido negado segundo a líder religiosa teria surpreendido os pais da artista e teria dito que só havia amor entre os dois ela teria afirmado que não faria mal para atriz e que não trabalhava com esse tipo de pedido ela afirmou que só faz o bem e não aceitaria né separar o casal vale dizer gente que essa notícia não foi confirmada né pelos pais de larissa manuela vale ressaltar que silvana era contra o namoro deles e chegou a expressar que não gostava dos familiares do geiro se referindo né até mesmo a eles como macumbeiros onde inclusive foi indiciada por racismo religioso após a declaração vale destacar que andré né esteve ao lado de larissa durante um momento difícil vivido por ela este ano onde a atriz entrou em uma disputa pública por seu patrimônio com seus pais silvana taques e gilberto elias e a relação entre a família começou a se desgastar meses antes até que a atriz tomou né uma decisão de gerenciar a sua própria carreira e a divergência entre pais e filha tomou ainda uma proporção maior quando larissa falou com exclusividade ao fantástico sobre o rompimento com silvana e gilberto vale ressaltar que os pais de larissa manuela não compareceram a cerimônia intimista larissa e andré assumiram namoro em julho de 2022 pouco tempo depois no final do ano passado o casal confirmou o noivado com fotos juntos em fernando de noronha a publicação gente anunciando o casamento de larissa e do ator andré alcançou mais de 2 milhões de curtidas em uma hora famosos como maísa heloísa perissé e clara castanho parabenizaram o novo casal e olha só gente notícia que vem repercutindo nessas últimas horas e que envolve um dos maiores cantores sertanejos aqui do brasil estamos falando do cantor leonardo já aproveito e pergunto pra você qual das músicas do artista você curte mais? o famoso que coleciona inúmeros hits de grandes sucessos inclusive um de seus maiores hits estão pensa em mim, entre tapas e beijos, solidão, talismã entre tantas outras o cantor pessoal teve aí né seu nome estampado em várias manchetes de portais de comunicação no dia de hoje e o motivo gente acabou né chamando a atenção já aproveito e pergunto pra você você perdoaria uma traição? pois bem pessoal, a digital influencer e jornalista Poliana Rocha acabou se manifestando e falou gente justamente sobre isso Poliana Rocha de 47 anos acabou falando gente sobre o passado conturbado de leonardo e ela acabou falando abertamente sobre as antigas traições do sertanejo ressaltando inclusive sua decisão de manter a união eles são pais do Zé Felipe de 25 anos a empresária falou né sobre a recuperação de confiança no marido abre aspas é um processo não é fácil mas você consegue de tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família não mexo no passado, passou? realmente foi a escolha, minha estar casada e lutar pela minha família vivo o presente, o agora falou ela afirmando também que não se importa de ver leonardo usando o celular com a mão na frente para que ela não veja não ligo para essas coisinhas não, finjo que nem vejo tanta coisa mais importante para eu me preocupar afirmou a mulher do sertanejo mas e você o que achou né das declarações de Poliana? deixe sua opinião aqui nos comentários e olha só gente, notícia que chega envolvendo um dos grandes e maiores atores veteranos da nossa televisão brasileira estamos falando do ator Estênio Garcia que ao longo de toda sua carreira colecionou inúmeros papéis de destaque nas telinhas a gente sabe que o artista recentemente acabou passando muito mal em sua casa chegando a desmaiar na ocasião então foi hospitalizado no hospital Samaritano Barra no Rio de Janeiro o veterano de 91 anos de idade de acordo pessoal com informações publicadas pelo portal de notícias o Ol teria desmaiado durante um exame de sangue e a coleta teria sido realizada na própria casa do artista e agora gente, novas informações sobre né seu estado de saúde acabou sendo divulgada de acordo gente com informações publicadas o famoso acabou recebendo alta médica e nas redes sociais gente, Estênio agradeceu as mensagens e orações dos fãs abre aspas eu e minha mulher Mari Saad queremos agradecer o carinho, mensagens, positivismo e orações de todos vocês falou ele né que já vem se recuperando em sua casa e a última notícia que chega pessoal é muito triste já que infelizmente mais um querido ator acabou perdendo a sua vida o famoso vinha enfrentando uma grande batalha contra um câncer um mioloma múltiplo e embora gente, toda luta né, toda batalha e tratamento contra a enfermidade ele infelizmente acabou não resistindo acabou falecendo com seus 65 anos de idade o ator James McCaffrey o artista ficou conhecido com trabalhos relevantes no cinema, na tv e na dublagem tendo papéis inclusive de destaque em seriados o famoso deixa a esposa e uma filha nossos sentimentos aos familiares e amigos